Não se esqueça de o amor, em quem faz de amor Sempre com o teu calor, que me ama a paz E nos sonhos parados, viveremos a cantar O amor te ama E os seus braços sentem, quase pouco um pouco Eu não consigo te esquecer, oh Diana vem me amar E eu te quero, meu amor, tem prazer e o teu calor Vem viver pra mim Hoje em dia, vem viver pra mim Mais sucesso quando você tem, oh Esse corpo fez, meu Deus Agora é demais, amor A espécie de Deus Vem nós todos te provar Quanto pode haver tantos desejos Nos teus olhos, nos seus beijos Vem nós todos te amassar E foi por isso que você tem conhecido Com esse jeito de mim Esse corpo te olhar E nada diz que é você que é um homem Sou feitado e sem você Bom, 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 bom Eu não sei o que é um homem 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 A espécie de Deus Vem nós todos te provar Como pode haver tantos desejos Nos teus olhos, nos seus beijos Vem nós todos te amassar E foi por isso que você me conquistou Com esse jeito de mim Esse corpo te olhar Que nada diz que é um homem E você que é um homem Sou feitado e sem você Bom avô, devem passar mal Bom avô, devem passar mal Vem nós todos te amassar Vem nós todos te amassar Vem nós todos te amassar Vem nós todos te amassar